Mais uma vez, trazendo um imóvel lindíssimo pra vocês. Bom, eu sou a Stephanie da X5 Imóveis e hoje eu vim mostrar um apartamento aqui no Pátio Aurora. É um condomínio no bairro Aurora, bem centralizado aqui em Londrina. E esse aqui tá especial porque nós temos, já no começo aqui, uma cozinha planejada completa em armários, como vocês podem ver. Então aqui a proprietária deixou a opção de você trocar essa pedra, estender, fazer uma bancada grande ou pra quem usa fogão também dá pra usar dessa forma. Temos aqui, separadinho, a área de serviço que dá acesso à sacada. Essa sacada gourmet, pessoal, ela tem uma vista maravilhosa. Na frente aqui tem uns condomínios residenciais, então é muito pouco provável que vá perder essa vista linda, tá? E aí daqui temos acesso também à sala. A sala, a sala dos quartos, na verdade, estão com piso laminado. Foi feito o gesso, já com iluminação embutida. Então vocês podem ver a diferença já que dá na aparência do apartamento, os lustres, os spots. Essa iluminação embutida já dá outra cara pro apartamento. Vindo aqui pro corredor, temos primeiro, desse lado, o banheiro dos quartos de solteiro, né? Que a gente chama de banheiro social, vai atender a sala também. O primeiro quarto aqui, deste lado, tem um tamanho bom, bem iluminado. Nesse quarto aqui temos armários planejados e tem até uma bancadinha pra escritório. Se você utiliza escritório, trabalha de casa, então já tá bem completinho, armários bons e bonitos, tá? E aqui na suíte nós temos o banheiro do casal, que também tá com armários planejados. Tem janela com a saída, ventilação pra fora. E o quarto do casal, que tem bastante armários, pessoal. Então você que gosta de espaço pra guardar as suas coisas, não deixar bagunça aparente, esse apartamento está prontinho pra você chegar, traz as promovilhas e já tá pronto pra morar. Tchau. 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 Esse condomínio é completo em área de lazer. Aqui nós temos piscina, temos brinquedoteca, tem academia pros moradores. Aqui atrás nós temos uma quadra de esportes, tem mercadinho, enfim, tudo o que você precisa e que você vai querer num condomínio. Então se você gostou da planta desse apartamento, gostou dos móveis que ele tem e quer fazer uma visita, não esqueça de deixar o seu like aqui. Aqui embaixo também vai ter os nossos links do anúncio completo, mais informações, preço, valor de condomínio e também tem os nossos contatos pra você nos chamar e marcar uma visita. Então eu fico esperando você. Tchau. 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 Tchau.